Olá pessoal lindo, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Império do Itarô comigo, Cíntia Bernardes e vamos para os nossos conselhinhos mensais falando agora com vocês, pessoal de câncer regidos pela lua, coisa linda, povo maravilhoso, vamos ver o que o mês de março trará para vocês, como orientação, como energia, como desafio também, não esqueçam de deixar o seu like, se você ainda não é inscrito, eu te convido, se inscreve, venha participar comigo aqui no canal Império do Itarô, me siga também lá no Instagram, arroba Império do Itarô, todos os dias, dicas astrológicas e previsões também lá no meu perfil do Instagram, arroba Império do Itarô, tá bom? E você que quer estudar comigo, mês de março, vou abrir aí uma nova turma para o curso de Itarô, Arcanos Maiores Menores e também o curso de Baralho Cigano, quem adquirir o curso completo de Itarô vai ganhar como bônus o curso de Baralho Cigano, então olha só, mega bônus aí para vocês, viu gente? E teremos também as oficinas, a partir de março aí, tudo lá no meu site de estudos, logo logo eu trago para vocês o link do site, aí vocês podem ver todas as informações e as inscrições, ok? Vamos lá então, Câncer, com a mensagem do Tarô e dos Oráculos para o signo de Câncer, Sol, Lua ou Ascendente em Câncer para o mês de março de 2019, com a mensagem vamos lá, energia, uau, lindo de viver, olha Câncer, energia do mês de vocês, vem aqui um Arcano Maior e o Arcano Maior é estrela, não é brinquedo não, hein? Então queridos, vai ser um mês aí de bastante felicidade para você, renovações, renovação aí na sua vida no geral, renovação da sua esperança, renovação da sua fé, uma conexão muito grande aí com o seu lado espiritual, com o seu lado intuitivo, é a carta da proteção espiritual, né? E novidades, tá? Novos caminhos, novidades aí para vocês, muito importantes, essa carta ela fala de bênçãos, né? Bênçãos que são oferecidas aí para vocês durante o mês de março, mas vamos ver o desafio, ó, desafio veio o 10 de copas. A carta do 10 de copas, pessoal, ela está muito ligada aí, de repente, à família, tá? Então pode ser que para muitos de vocês, o desafio de vocês seja a família. Eu sinto que alguns cancerianos que andavam aí com essa área, né? Amorosa, familiar, porque o 10 de copas também é a carta do amor. 10 de copas também fala de amor, fala de filhos, fala de fertilidade, tá? Então eu sinto que, assim, muitos de vocês que não estavam tendo harmonia no amor, harmonia nos relacionamentos, harmonia familiar, tal, problemas aí com filhos. Então é um mês onde pede que haja essa renovação. E a estrela é um arcano maior. Quando a gente recebe um arcano maior, é um impulso do universo, né? É como se a vida fizesse aquilo pra você. Então são energias aí muito fortes, muito intensas, trazendo a renovação, né? E o seu desafio é aceitar. Eu sinto que o seu desafio é você se renovando primeiro, as coisas, todas elas se renovarão, ok? Então o desafio de vocês tá muito ligado aí à área emocional e à área familiar. Amor, família, aguarde aí renovação mesmo, viu? Eu acho que, assim, um novo ciclo começando pra vocês, né? Pode ser uma reconciliação, viu, gente? A estrela fala de reconciliação, o 10 de copas também fala de reconciliação. Então pra muitas pessoas vem aí uma reconciliação. Então o câncer é um momento de perdoar. É um momento também de você perdoar. Seja família, seja algo no amor, seja algo no seu emocional, ou até mesmo filhos, tá? Até uma gravidez aqui interessante, importante, pode acontecer. Muitas pessoas bloqueiam, né? Muitas mulheres bloqueiam aí o seu aparelho reprodutor pra não gerar, até de forma inconsciente, pela falta de perdão, né? Então é um mês pra perdoar, é um mês pra se renovar e, olha, pode sim acontecer gravidez, tá? Favorável. Quem quer, então, né? Siga aí o seu desafio. Perdoe, se limpe, se purifique, se renove. E quem não quer, se prepare, né? Porque como tá aqui como desafio, pode acontecer também. Então se prepare, se previna, né? Se cuide, tá? Espiritualidade, temos o quatro de ouros. Então a espiritualidade, o quatro de ouros é a carta da segurança, né? Enfim, vocês aí sentindo essa segurança espiritual. É como se vocês tivessem aí uma renovação espiritual também muito grande, fortalecendo a fé de vocês e dando pra vocês estabilidade e segurança em relação à sua espiritualidade, à sua fé, ok? E também a espiritualidade, pra muitos aí, trazendo bênçãos materiais, né? Te trazendo aí segurança financeira, material, ou mesmo em relação ao trabalho. Começando os dez dias com o dois de ouros. Dois de ouros é uma carta que fala de acertos, equilíbrios, acordos. Está favorável aí pra você fazer acordos, quitar dívidas, comprar ou trocar de veículo, carro, moto, automóvel. Fazer investimentos, tá? Aqui você pode ter, inclusive, mais de uma fonte de renda. Você pode ter, de repente, outra forma de ganho ou duas formas de ganho. Pode ser um presente, um dinheiro inesperado que você recebe, que você ganha. E que vai ajudar você a se equilibrar. Meio do mês, temos o Page of Pentacles. Olha que lindo. Olha aqui. A energia, né? Então, a energia criando, materializando, tá? Use o seu poder de criação, de cocriação. Que a sua energia aí vai criar, vai atrair pra sua vida, vai trazer pra você prosperidade, novos empreendimentos. Pra muitas pessoas aí, o Page, ele pode trazer novos caminhos, né? Algo novo aí, iniciando pra você nesse mês de março, que vai te trazer prosperidade. Novos interesses também, é um mês muito legal pra estudos, pra aprendizado. Vocês terão aí boas oportunidades financeiras nesse mês, viu, pessoal? E pode até ser aqui, né? Um filho, quem tem filho adolescente, um trabalho pro seu filho, um estudo, passar numa faculdade, passar num concurso. Alguma coisa desse jeito. E relacionamentos aqui, pega com pessoas de terra, Touro, Virgem ou Capri. Pode ser um novo relacionamento também, iniciando aqui no meio do mês. Que lindo, pessoa, câncer. Olha que energia perfeita pra vocês. Temos aqui o As de Pentacles. Olha só. O As de Ouros. Muito lindo. O As de Ouros é uma carta de sorte. Então, é a grande estrela dos arcanos menores, né? O As de Ouros. Ele traz pra você muita sorte, muita prosperidade, muita abundância nos seus projetos, abundância na sua vida. Vai ser um mês muito legal pra vocês ganharem, né? Ganharem dinheiro, sorte no trabalho. Muitas pessoas começando um novo trabalho, começando um novo negócio com muito sucesso. É uma carta que fala de melhoria financeira, entrada de dinheiro, proteção aí na sua vida em geral. Ela abençoa não somente a parte material, mas todas as áreas, tá? E fecundidade. Vai ser um mês muito fértil pra vocês. E um mês de bastante conexão aí com a parte material pra vocês, viu? Muito legal. Seus projetos. Temos o Oito de Paus. Metas e projetos para o mês de Março. Então, o Oito de Paus é uma carta de ação, né? É você ter ação, você se mover, você correr atrás. E também aqui fala de muita coisa tendo aí mudanças rápidas. A partir do dia 20, nós começamos o novo ano astrológico. E é quando Marte assume a regência. Então, essa energia de Marte é exatamente esse Oito de Paus aqui. Muita coisa acontecendo, né? De forma rápida. Então, é hoje você sai de uma coisa, amanhã você já começa outra. E sabe? É mudança rápida, né? Aquela coisa bem forte, aquela energia bem forte trazendo mudança. Tudo isso, né? Com o intuito de nos fazer crescer, acelerar na vida, viu? Então, corra atrás dos seus projetos. Não procrastine. Não espere. Acredite. Lute por eles, né? Vá atrás porque, ó, tem muito sucesso. Família, temos o Oito de Espadas. Então, aqui vem um alerta pra vocês. O Oito de Espadas, ele é uma carta que fala de libertação. Então, é o momento de você, de repente, se libertar, tá? De situações tóxicas, né? Às vezes, na família, a gente vive isso. Pessoal que é casado aí, mora junto, vive junto principalmente. Então, são aquelas situações que você se sente preso e não seja você, né, a aprisionar ninguém aí. Isso existe entre pai e filho, mãe e filho, marido e esposa, avós, irmãos e tal. Então, vai ser aí um mês pra você, de alguma forma, se libertar de algo que está te aprisionando de forma negativa em relação à sua família. E aqui existe também um mês aí aonde vai acontecer uma libertação até financeira. Preocupações, de repente, eram dívidas, situações aí difíceis que estavam envolvendo a sua família. Vem aqui a espiritualidade agindo, abençoando, trazendo oportunidades, caminhos pra que haja essa libertação. Certo? E aqui também pede, cuidado com os seus pensamentos em relação à sua família. Pensamentos negativos, né? Mudança, viu, gente? Mudança. Muita mudança aqui também acontecendo em família. Amorzinho para os solteiros. Olha que delícia o 4 de paus. Ai, 4 de paus é uma carta de colheitas, viu, gente? Finalmente. Finalmente. Então, me parece que muitos aí terão uma colheita de amor esse mês, tá? Por enquanto, me aparece aqui pessoas de terra. Touro virgem ou capre ou pessoas de aquário, tá? Muito forte pessoas de aquário, ok? Então, vem aqui pra vocês alegria, celebração, abundância, fertilidade, né? E é interessante que aqui nesse deck a gente tem, ó, um casal tomando aqui um belo de um hidromel, que é uma bebida celta maravilhosa. Muitas maçãs e peiras. A maçã é uma fruta ligada às deusas do amor e a pera é uma fruta ligada aos deuses do amor, né? Então, aqui a gente tem o masculino e o feminino se unindo. Temos aqui garrafas de mel, ó, trazendo prazer, trazendo a doçura, trazendo a beleza, né? E é uma carta de estabilidade, viu, queridos? De algo se firmando, se concretizando. Muito lindo, né? Amor para os... Uau! Amor para os que estão em um relacionamento. Temos o 10 de espadas. 10 de espadas, é isso aí. 10 de espadas fala de finalização de um ciclo de sofrimento, né? De preocupações, de angústias, de ansiedade. Então, você que vem vivendo aí um relacionamento meio que... Te trazendo sofrimento, né? Te trazendo problemas. É um mês, queridos. Ou vai ou racha. É. Ou vai ou racha. Tá? Com essa junção aqui dessas duas cartas da estrela e do 10 de copas. Quem aproveitar essa energia de renovação, de perdão, de transformação, vai conseguir transformar o seu relacionamento, limpar, purificar. Tem que ter ação rápida, tem que ter a atitude proativa, pra que volte aí a ter a segurança, o equilíbrio. Quem não conseguir passar por isso aqui, pode ser um mês aí aonde finalize o relacionamento, viu? Porque vem renovação, tá? Renovação aí pra vocês, ok? Saúde, saúde, rainha de ouro, olha que lindo. Então, é a carta do empoderamento, saúde legal, invista aí no seu corpo, principalmente as mulheres, né? Então, vale a pena você investir aí naquilo que te dá prazer, naquilo que aumenta a sua autoestima, naquilo que plástica, um tratamento, um corte de cabelo, um tratamento de dente, uma roupa nova, um tratamento de pele, um batom, uma massagem. Porque a saúde tá forte, tem vitalidade, tá tudo legal, mas invista aí na sua autoestima e no seu corpo físico, pra que você se sinta bem, ok? E tenha também aí momentos de descanso, né? De relaxar, de desestressar, isso vai fazer muito bem pra saúde de vocês. Finanças, olha quantas cartas ouro, pessoal. Finanças, temos aqui o maravilhoso Cavaleiro de Pentacles, Cavaleiro de Ouros. Então, o Cavaleiro de Ouros, ele é aquela energia de você crescendo, né? De você caminhando, de você crescendo, de você ganhando. Está uma energia de ganhos pra vocês, muito legal, muito boa, muito positiva. Aqui fala de segurança, o Cavaleiro de Ouros, ele vibra muito aí na estabilidade, na segurança. É um mês legal também pra você, de repente, começar um investimento financeiro, começar uma poupança, começar a guardar aí o dinheiro pra você ter, né? Pra você ver crescer, pra você ver que você pode, tá? Um mês aí onde vocês podem receber também boas propostas, tá? Em relação ao trabalho e em relação ao dinheiro, viu? Amizades e vida social, temos aqui o sete de Ouros. Sete de Ouros, não, perdão. Sete de Paus. Essa carta aqui não é Ouros, não é Paus, tá? Então, querido, sete de Paus fala aí de movimentação. Cuidado aí com... Cuidado aí, de repente, com alguma situação com amigos, viu? Alguma situação em relação aos amigos, tá? Mas o sete de Paus, pra mim, ela fala muito de vitórias, de conquistas também, onde você vai ter que se esforçar. Eu acho que muitos de vocês, pode ser que vocês tenham que ajudar aí amigos, principalmente pessoas de Touro Virgem ou Capricórnio. onde vocês tenham que, assim, de alguma forma, apoiar aí, né? Algum amigo ou alguns amigos, ok? Não vejo, assim, um mês de viagens, sabe? De passeios e tal. Mas, planejar. Então, tá um mês pra você, de repente, planejar uma viagem. Começar a planejar uma viagem. De repente, até que começar ou a pagar uma viagem, ou fazer uma poupança aí pra fazer uma viagem. Também é interessante e está favorável, né? E pode ser que aconteça aqui pra quem quiser. E pra quem tiver as ações aí pra isso. E, olha só o trabalho, temos aqui o Rei de Paus. Então, queridos, na linha do trabalho, temos a Rainha de Ouros, o Rei de Paus e o As de Ouros. Um mês espetacular, fabuloso aí, para trabalho. Inclusive, desejos podem ser realizados, tá? É um mês de movimentação muito positiva. Novas oportunidades de trabalho podem chegar pra vocês. Muitas pessoas começando a trabalhar aqui. Pode ter promoção, pode ter aí aumento de salário. Então, o Rei de Paus, ele fala de sucesso, de força, de conquista. De você se jogar. Não é o mês pra ter preguiça, não. Tanto o Rei quanto uma Rainha, eles, assim, São Paulo pra toda obra, né? Trabalham, encaram as situações, tá? Não deixem nada pra depois. Resumindo, aproveitem a maré de sorte, porque março vai trazer pra vocês aí muita sorte no trabalho e no dinheiro, ok? Vamos ver, amorzinho, amor para câncer solteiro. Qual a mensagem para câncer solteiro? Câncer solteiro. Relação do passado. Uau! Alguém que você já conheceu antes. Fazer o quê, né? Pessoal, calma. Relação do passado. Alguém que você já conheceu antes. A estrela ali também, ela pode falar de amores espirituais, viu? Então, pode até ser aí alguma pessoa, né? Que você combinou nessa vida de encontrar. Em outra vida, você combinou com a pessoa de nessa vida vocês se encontrarem. Mas é um amor. E, pra muitos, pode ser alguém do seu passado que vai querer voltar. Sim, por que não? Pode ser. Principalmente se for aí uma pessoa de touro, virgem ou capre ou aquário, ok? Então, o desafio aqui veio 10 de copas, né? Perdão, reconciliação. A estrela também fala de reconciliação. Então, vamos ver. O que for bom pra sua vida que fique, tá? E amor para os que estão em um relacionamento. Alma gêmea. Sim, essa é a sua alma gêmea. Então, quem está em um relacionamento? Essa pessoa é a sua alma gêmea, tá? É... O que for preciso, transformar, perdoar, renovar. Se esforce, porque é a pessoa que tem que estar com você. Não perca, né? O amor, um bom amor. Não perca aí boas oportunidades por conta do rancor, da mágoa, do orgulho, da falta de perdão, né? Se a pessoa está com você, é porque ela quer estar com você. Então, pese aí na sua balança, né? Qual é o seu limite? De repente, também não é o seu limite. Cada um tem um limite de aceitação. Veja o que é importante. Mas, aqui fala que é uma soulmate, né? É uma alma gêmea, ok? E vamos ver a bênção do mês. Qual a bênção para o mês de março, para o signo de câncer? Qual a bênção para câncer? Câncer. Olha, batalha, câncer. Então, olha aqui, é essa deusa. Então, aqui fala, a bênção em uma batalha que não pode ser evitada. Serão necessários confrontos, né? Batalhas aí que você vai ter que enfrentar. Mas, essa bênção vai ajudar você em um conflito, né? Vai ajudar você aí em um conflito ou nos conflitos. Naquilo que deve ser enfrentado com coragem e compaixão por todos os envolvidos, ok? Então, receba aí essa bênção para te ajudar nas tuas batalhas, nos seus conflitos. E que você enfrente tudo que tem que ser enfrentado. Para que haja aí melhoria e expansão, né? E muita luz na sua vida, ok, câncer? É isso. Um beijo, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau.